Para nós fazermos a nossa capa para a máquina digital, nós vamos utilizar os seguintes materiais. Nós vamos utilizar linha fina para crochê na cor rosa e nós vamos utilizar linha fina para crochê na cor branca. A agulha que nós vamos utilizar para fazer a nossa capa é a agulha de 2mm com ponta correspondente à linha fina que nós estamos utilizando. Uma linha fina 100% algodão. Então, estes são os materiais que nós vamos utilizar. Para iniciar, você vai fazer 18 correntinhas. Então, com a linha rosa, você faz a laçadinha inicial e faz 18 correntinhas. Dessa forma. Feitas as 18 correntinhas, você vai pegar a laçadinha, vai pular 3 correntinhas e na quarta você vai fazer o ponto alto. E você vai preencher todas as correntinhas com um ponto alto cada, totalizando 16 pontos altos no total da carreira. Vai ficando dessa forma. Depois que você fizer os 16 pontos altos, nesse mesmo último ponto alto que você fez, você vai fazer mais 4 pontos altos ali. Então, 1, 2, 3, 4 pontos para virar. Vai pegar a laçadinha e na carreira de baixo você vai fazer novamente 16 pontos altos. Então, o primeiro tem que ser no primeiro de baixo, segundo sobre o segundo e assim você vai fazendo. Sobre cada ponto alto da base, você vai fazendo outro ponto alto. Até chegar no finalzinho da carreira, totalizando 16 pontos altos e 4 para virar aqui nesse cantinho novamente. Vai ficando dessa forma. Feito aqui, então, toda a carreira da parte de baixo, você vai fechar a carreira com um ponto baixíssimo na terceira correntinha do primeiro ponto. Então, você já tem a base pronta. Para a segunda carreira e o resto do corpinho da capa, nós vamos fazer o que nós chamamos de ponto fantasia. Então, o que é o ponto fantasia? É uma mescla de dois ou mais pontos que resultam em outra trama. Então, você vai subir aqui 3 correntinhas, mais uma correntinha de espaço. Vai pegar a laçadinha e no mesmo ponto você vai fazer outro ponto alto. Nós formamos aqui o ponto V simples. Você vai pegar a laçadinha, você vai pular aqui, ó, um ponto alto da base, dois pontos altos da base e no terceiro você vai fazer o ponto alto em relevo pego pela frente. Então, ele fica assim dessa forma. Vamos pegar a laçadinha, pular um, dois pontos altos da base e no terceiro você vai fazer o ponto V simples novamente. Um ponto alto, uma correntinha de espaço, um ponto alto. Pega a laçadinha, ó, pula um, dois pontos altos da base e no terceiro você faz novamente o ponto alto em relevo pego pela frente do ponto. E você vai fazer isso agora pra toda a carreira. Agora você não faz mais pontos pra virar, simplesmente você vai repetindo essa sequência ao redor de todo o trabalho pra chegarmos aqui no início novamente. Depois que você estiver terminando a sua carreira, ó, você vai notar que ele encurvou aqui no cantinho pra já ir formando, dando o formato da capa. E depois que você fizer o último ponto alto em relevo, vai sobrar aqui somente, ó, o que você pode ver, um pontinho. Então, você já pode fechar a carreira aqui na terceira correntinha do primeiro ponto. Então, nós temos aqui já o início da nossa capa, ó, encurvadinha, já dando o formato, porque nós vamos trabalhar em crochê tubular, sem emendas. Agora você vai repetir pelo tamanho da sua câmera, as carreiras que forem necessárias, só fazendo ponto sobre ponto, ou seja, você vai caminhar com ponto baixíssimo até o meio do ponto B. E ali você vai subir três correntinhas, mais uma correntinha de espaço, fazer o próximo ponto B. Vai pegar a laçadinha, vai fazer ponto alto em relevo sobre ponto alto em relevo, sempre pegando pela frente. Vai pegar a laçadinha até o próximo ponto B simples e vai fazer outro ponto B simples. Ó, sempre trabalhando agora ponto sobre ponto. Relevo sobre relevo, ponto B sobre ponto B. Pra nossa câmera, nós vamos trabalhar dez centímetros no total, fazendo, realizando esse ponto fantasia. Aí você mede com uma fita métrica na sua câmera e vê a altura que você tem que trabalhar pra que ela caiba corretamente. Outra dica que nós deixamos também é a seguinte, aqui na largura, se você achar que ficou apertada, ou se você achar que ficou larga demais, é só diminuir o número de correntinhas no início ou aumentar, dependendo se tem que ficar mais larga ou mais estreitinha. Você vai adaptando conforme as medidas da sua câmera. Então trabalhe agora dez centímetros no total. Depois que você trabalhar, ó, a capa por dez centímetros, você vai medir, colocar a sua máquina dentro, ó, que nós trabalhamos dez centímetros. Você vai medir colocando a sua máquina dentro e ver se fica dessa maneira, ó. Depois você vai tirar a sua máquina daqui de dentro e você vai fazer a parte do acabamento. Aqui nós temos duas sugestões. Ou você vai carregar a sua máquina, ó, com a capinha pela própria alcinha da máquina, que é o que nós vamos fazer aqui, só fazendo mais uma carreira pra fechar a capinha e carregar pela alça. Ou então você pode fazer um cordão de correntinhas, caso a sua máquina não tenha uma alcinha, Você pode fazer um cordão de correntinhas, prender aqui do outro lado, pode ser com aqueles acessórios de chaveirinho, ó. Você faz um cordão de correntinhas, prende aqui e prende esse acessório aqui no cantinho. Ou prende as próprias correntinhas aqui. Ou então faz como a gente vai fazer aqui, caso ela estiver alcinha. Depois de você trabalhar aqui, ó, dez centímetros, deu uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez carreiras. Você vai agora trabalhar da seguinte forma. Subir uma, duas, três correntinhas. Mais uma de espaço. Pegar a laçadinha. Em vez de você vir aqui nesse meinho, ó, você vai vir entre o ponto V simples e entre o ponto alto em relevo. E fazer outro ponto alto. Uma correntinha de espaço. Vem aqui depois do ponto em relevo, faz outro ponto alto. Uma correntinha de espaço. Pula esse ponto V simples. Vem aqui no próximo espaço antes do ponto relevo, faz outro ponto alto. Por quê? Ele já vai fechando um pouquinho e depois nós só fazemos um cordão de correntinhas para passar aqui pelo meio. Uma correntinha de espaço. Depois do ponto em relevo, você faz um ponto alto. Uma correntinha de espaço. Pula o ponto V simples. Faz um ponto alto. Vai dividindo dessa forma os pontos altos. Até o final da carreira. Quando você chegar aqui, ó, ao finalzinho da carreira, você já vai fechar, antes do ponto alto em relevo, você fez o último ponto alto. Aqui nesse espacinho você não vai fazer, porque você já vai fechar a carreira aqui na terceira correntinha com ponto baixíssimo. Então, a carreira ela ficou assim, dessa forma. O cordão de correntinhas, você pode fazer, para passar aqui pelo passa-fita, você pode fazer tanto com a cor rosa, quanto com a cor branca, que nós vamos fazer agora. Então, fazendo aqui o último ponto, você arremata a parte rosa. Ó, esconde um pouquinho a linha, para ela não ficar aparecendo. Sempre acabando para o lado avesso, lá para o lado de dentro. E corta. Ó. Agora nós vamos fazer, então, o cordão de correntinhas. Com a linha branca, você vai trabalhar agora a corrente dupla. Porque se você fizer a corrente simples, ela vai ficar muito fininha. Então, a corrente dupla é feita assim. A laçadinha inicial. Duas correntinhas. Volta na primeira. Puxa uma laçadinha. E fecha o ponto. Sobe mais uma correntinha. Vem nessa correntinha, nessa alcinha que vai ficar aqui sobrando na lateral. Puxa uma laçada. Fecha um ponto baixo. Faz uma correntinha. E assim você vai fazendo. Sempre produzindo a agulha na lateral. Puxa a laçadinha. Fecha com ponto baixo. Sobe mais uma correntinha. E vai fazendo. Pelo tamanho que você desejar. Uns 10, 15 centímetros. Vai ficando dessa forma. Depois que você trabalhar aqui o cordão de correntes. Do tamanho que você desejar. Você vai arrebatar o seu cordãozinho. Dessa forma. Você vai esconder um pouco aqui a linha também do arremate. Aqui por uns quatro pontinhos. E aí você já pode cortar a linha do arremate. Se você desejar. Você pode também colocar pérolas na pontinha. Miçangas. Aí vai da sua criatividade. Mesma coisa você faz aqui. Você esconde um pouquinho a linha do começo. Para não cortar a linha logo no comecinho da correntinha. E aí você já pode cortar. Depois de esconder ela um pouquinho entre os pontos. E agora você vai passar aqui. Ó. Pode passar de dois em dois. De um em um. Nós vamos passar aqui pulando um. E colocando no outro. Ó. Pula um buraquinho. Coloca no outro. Pula. Sai no outro. Pula um. Sai no outro. Ó. Até o finalzinho você vai passando. Ó. Aqui você passa pelo último. Porque ele tem que sair. No mesmo buraquinho. Daquele primeiro que você colocou. Pra você poder amarrar. Aí você vai colocar a sua máquina aqui dentro. Vai puxar dessa forma. E vai amarrar. Fazendo uma laçadinha. Coloca a laçadinha certinha pra cima. E está feita aqui a sua capa. Pra máquina digital. Arrume bem a laçadinha. Pra não ficar torta. E a sua máquina agora. Ela está protegida. Porque o ponto é um ponto fantasia. Que em consequência de fazer o ponto alto em relevo. A capa ela fica mais firme. E ao mesmo tempo. Você tem uma linda capa. Pra colocar na sua máquina. Então parabéns. Você acabou de aprender como se faz capa. Pra máquina digital. E aí